Algo pra comemorar Eu já nem sei, eu não sei mais Parece que a cada passo pra frente Damos uns quarenta pra trás Quando eu penso em desistir Lembro da minha inspiração Quando já há muitos anos Rosa Pai Cristo se deu E dos melhores do mundo Não dá pra pensar o contrário Esqueça a regra e a relação Do esperto contra o otário As atitudes pequenas São a real evolução Pra mim isso só começou Quando Rosa disse não Tudo pode acontecer Tudo pode mudar Chega de se submeter Chega de só aceitar Pode não sempre adorar Mas nada vai ser em vão Tudo isso só começou Quando Rosa disse não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso?